Para você que deseja se qualificar para o mercado de trabalho, o CRAS aqui de Nova Montu, juntamente com o Senai e o Senac, tem alguns cursos disponíveis para toda a população, menores e maiores de idade. Quem vai passar algumas informações, quais cursos são esses, é a Jayane, que está aqui ao meu lado. Jayane, fala para a gente então quais cursos estão disponíveis. Então, incansavelmente a gente tem trabalhado para trazer a educação, para profissionalizar pessoas, através da Prefeitura Municipal, através do CRAS e através do Programa Renda e Cidadania. Com nossos parceiros fortes, Senai e Senac, vamos trazer quatro novos cursos. Então, eu vou começar falando a respeito dos cursos que vai ter pelo Senai. Então, para quem precisa se profissionalizar, que já é da área, esse tem que ter um pouco de experiência ou conhecimento, que é a parte de comandos elétricos. A gente teve ele ano passado, foi um sucesso, mas é a parte de comandos elétricos industriais. Você, às vezes, que já é um profissional, precisa se qualificar, quer melhorar, você procura aqui o CRAS, para pegar autorização para ir até o Senai e fazer a matrícula. E o outro curso também que acontecerá no Senai, eles são noturnos, é o curso de assistente de produção de carnes, que é um açougueiro mais especializado. Desde o abate do animal, ele vai ter o conhecimento até a produção final do produto, do produto relacionado com a carne. Então, é um curso também, já estamos indo para a segunda turma e também tem sido um sucesso. Com os ótimos profissionais ali do Senai, com certeza, o curso fica diferenciado. E é um curso noturno, eles acontecem agora, dia 8 de agosto. Então, tem que vir logo aqui para poder pegar a autorização. A partir de segunda-feira, nós já estaremos com as inscrições abertas. Quantas vagas? São 20 vagas, os dois cursos, cada um 20 vagas, estão 40 vagas. E aí, os cursos do Senac são na parte de humanas, que é a parte de atendimento ao público, que é um curso que a gente sempre, sempre o comércio pede para a gente, a comunidade também pede bastante, que é um curso de 40 horas, curso de atendimento ao público. Esse é pelo Senac, vai acontecer no Centro Social Desenvolver, um curso noturno também, 40 horas. Esse já começa dia 23 de agosto. Então, a gente tem um tempinho a mais. E o outro é de assistente de recursos humanos, também acontece no Centro Social Desenvolver, na parte noturna, e dia 23 de agosto. Os interessados, como que devem proceder? Tem uma diferença na inscrição. O do Senac, você vem aqui, pega uma autorização e faz a sua matrícula lá no Senac. O do Senac, não, a matrícula é aqui, através da gente, né? Através aqui do CRAS, você faz sua matrícula, traz seus documentos. É a partir de 15 aninhos, esse do Senac, a partir de 15 anos, ensino médio fundamental incompleto para o de recursos humanos. E o de atendimento ao público tem que ter ensino médio incompleto também. O que é importante é as pessoas estarem procurando se profissionalizar. É o nosso maior interesse, né? A cidade precisa estar em plena expansão em todos os setores, e a gente precisa de profissionais. E cada dia tem chegado mais pessoas na cidade em busca disso. E eu acredito que o Leandro, a Lini, né? Todo o pessoal da assistência, também a indústria e comércio, também está apoiando, vai vir com novos cursos, aqui um dia vem com novidades. E o nosso objetivo principal é esse, é que as pessoas se qualifiquem, que tenham ali um seu currículo, né? Um currículo bacana para apresentar, porque a cidade precisa de profissionais capacitados.